AQUELAS ALI SÃO AS ILHA DE EDIÇÃO E ALI FICA O GUARDA-ROUPA Os atores podem ficar com a roupa? Bom, poder não pode, mas eles acabam ficando Pode ir um pouco mais devagar, por favor? Ah, eu acho que não dá pra ir mais devagar Estou surpreso em ver o Brad Terry trabalhando depois do que aconteceu Ah é, não importa o que aconteça, eles continuam trabalhando Eles têm que fazer 26 episódios por ano O Brad não para nunca, ele é demais Ah, ele é demais É demais, eu não estou vendo o cinto de segurança Não precisa não Eu não preciso de cinto, viu? Ah, e aqui é o estúdio de som, é onde a gente faz os efeitos sonores Oi? É alguém importante? Não, ele é só um autor Sem, sem, sem o que? Estamos filmando o centésimo episódio essa semana É um episódio muito importante E por quê? Porque aí podem distribuir o programa e ganhar muito dinheiro Prontinho, é isso, chegamos Até que vim É o portão grande à esquerda Muito obrigada, muito obrigada Tchau Uma câmera, Sharona Ele é suspeito de assassinato Brad Terry não matou ninguém Como você sabe? Porque ele faz o papel de mocinho na TV? Tony Danza nunca matou ninguém Sr. Rogers também nunca matou ninguém Não estou dizendo que todos os atores são assassinos Estou dizendo que esse ator pode ser assassino Tenho que concordar com você em todos os casos, é? É alguma regra? Não Você está enganado Não foi ele A porta estava trancada por dentro A prostituta deve ter entrado pela escada de incêndio Tem vestígios de sangue aqui Rusty Aqui O que descobriu, Jota? Parece que é uma fibra O seriado acontece em que planeta? Jota, não toque Lee O espectroscópio É um tipo de polímero sintético em comum Lee Seja mais claro, por favor Não é doméstico Foi fabricado na Bolívia O cartel Santorini Santorini? Isso é na Grécia Em que posso ajudá-lo, Sr. Monk? Esse é o seu centésimo episódio, correto? Uhum Parabéns, hoje é um dia importante para o senhor, não é? Obrigado É É, eu trabalho por isso há muito tempo Na verdade, a minha vida inteira E como isso funciona? Eu sei que não estava pagando pensão, mas... Quando o programa começou, ainda eram casados? Sim, éramos Pela lei da Califórnia Ela teria direito a metade do dinheiro da venda do seriado Acho que encontrou um motivo, não é, Sr. Monk? E o detector de mentiras, o deixaria feliz? Sim Deixaria Quando quiser Onde quiser Oi, com licença Se importa? Não, não, vamos Tá, aperte esse botão Obrigada Ai, o senhor? Pela Onde? Aperte esse botão